Que lindo, faz feitinho a face. Esta foi uma experiência que vamos regular para toda a vida, espero que tenham gostado de nos acompanhar nesta aventura mágica, bons sonhos, até breve. Com os melhores apanhados da televisão, não há crise de todos, na maior retalda de território do país, a Crick, passa o filme do Design Out, no que é um bom dia para morrer, muita ação neste filme com, por um filme, por hora, de boa semana, se for no caso, com ainda, boas carinhas. Uau!